Vala Pumba, 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 Vala Pumba Cês tudo em baile na quebra, bebê agita as colegas aqui o DBS e o DB vai te buscar Ela se amara, peça no Caribe, se interessa, ainda atendido na família pra brutão Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cânico perfumou o ar Hoje nada mais importa ser na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fudiu Tá na treta de abate da tropa do maridão Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Gente fofa Do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Abra do bar, eles é pelas retas do carro de cotão Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Eu boto pistola por alta e ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola por alta e ela joga o bundão no chão Mexica, boda, mexica, 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 boda Boda, 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 boda Puba la, puva la, puva la, puva Puba la, puva la, puva la, puva la, puva It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu uma alfa da bebê, tu se fudou O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, bela, pra que tanta força Eita, moça, assim vai machucar Senta, bela, pra que tanta força Pinky pink, girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever First, we're Linda And ever Best friends Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Que faz tum 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 e a menina dança Que faz tum 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 Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch Minha bitch Não quer voar Minha bitch Não quer esquecer Colocando, 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 né? Colocando Do baile de favor Puta na treta de abate da tropa do marido Pá de peixe Ei, marido Pá de peixe Pá de peixe Se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas De diamante Fiz o corpo do ignorante Só que o seu olho brilhante Como é que brilhou? Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice Can I sip on the cup? Mix it with some 1942 And I'm beating Girl, you're chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem de boca aqui na base Vamos fazer a imagem Minha piroca é só sua Rebolando bem devagar Contraí na xereca Que cana espetacular Você se foi Gostava tanto de você Fui de baile, baile Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Eu só Gaga no vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo a ver Quem te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate E da tropa do maridão Tropa do peixe Ei maridão Tropa do peixe Tropa do peixe Ninguém te forçou Outta time Baby can slow the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Oh, oh, oh Rebola em câmera lenta Chama as amigas que brisa no chão Ela fica no colo, ela senta, vai Tão falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Chico é alguma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh Oh, oh, oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same Do that I never would Told you I change Pessoalinho Isso é esse Vestica, bunda Vestica, bunda Vestica, vestica, vestica Bunda, bunda, bunda Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é Guaravita Posso pique, põe no ar Minha bitch, quer voar Haha, vai Pegasus Pique, pique, pique de indústria Bota aquele pique Vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteira O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, brava, pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta, brava, pra que tanta força Pique, 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 girls, girls, girls Glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever, we're linda as ever So strong Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Ê, Ê, EY, J's, X, X, X! To me that was my size Passarinha Cole O que é isso? 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 E ela joga o bandão no chão E não quer saber de nada E ela gosta E ela rebola E não quer parar de embrasar E o barco rígido E ela desculpa E não quer saber de nada E ela gosta E ela esmacha na vida Cidade alta Diz pra mim que você ama Adoro favelado Quando tatuado com cabelo Custassado Diz pra mim que a mãe não precisa de grana Balança, balança Balança, bloc, balança Balança, bloc, balança Balança, bloc Bota pra cante Balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Pronto pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca no cabelo Do do rabitão Do no cabelo No cabelo No cabelo No cabelo No cabelo Dur no cabelo Do no cabelo Daí que não é Macum Se o céu fica Fuz, chau, chau Olá Meu Deus Solo A pinza Eu não voltei pra nada assim Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido mal, tu sabe que não namora As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Não quero saber de nada Não importa, não importa, não importa E ela esmaixada com velocidade alta Diz pra mim que eu adoro favelado Gordo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não preciso de grana Balança, balança, Glock Pronto, pra mantela vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Yo, you better give me that money Hey, hey, baby I got your money, don't you worry I say hey Lala, lala, lê, lala, ui, lala, lala, ui Vem de ano tá chegando, vou dar uma letra Lê, lê, lala, ui, lala, ui Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Protei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando as balançando Quando o playmbo tá novinha Descendo no céu, rebolando a sua água Vai rolar uma fugidinha Escola e cinco cento, cedendo tempo na cozinha E a tropa do lasir já provocou todas as anitias Toma pra novinha Baby bet, ay, couple racks, ay Couple Grammys on him, couple packs, ay That's the fact, ay, do it bad, ay, do it bad, ay Rain is running for the champion E até mais, colapro envolvido que o que que é sagrado Vai ter que sentado, vai ter que descer Vamos jogar, vamos jogar Free Fire 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 Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tá pro pau Baby, tell me, how did you get so Cold enough to chew my bones Feels like I don't know you anymore Vou te contar o que o torogo fez O que que a troca fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigo fez? Dentro da casa de churro Só boto o peru pra fora Que a pirinha sentou Só boto Vai bater Então menina, se prepara Primeiro toma de aqui Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece Então fode a alucinada Alucinada Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece E tu fode a alucinada Masoquista, sua piranha Tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga Isso me assanha Gosto que dá topa Me chamando de piranha O piranha sim, mas só em cima da faca Fora do abate Mota postura de pão Era apaixone Quero te ver toda hora Chama o teu fogo malvadão 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 Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder, quer fuder com os queridinho É da profissão perigo O T.L. te acionou Pra fuder no carro, bicho Pet, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela, 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 ela joga pra lá Joga, joga pra cá Joga, joga pra hipnotizar Joga, joga, joga Pronto pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem! Yes, I may be bad But I'm perfectly good at Vem! That's in the air As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Whisky deixa ela na onda E o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê é na base que ela joga